Música Telespectadores da TV Assembleia, eleitores, amigos, quero desejar um Feliz Natal a todos Que nós possamos meditar no significado do Natal, o nascimento de Jesus Cristo Senhor e Salvador das nossas vidas, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados E para ser um modelo de vida para nós Que o amor e o espírito natalino reine na vida de todos vocês Feliz Natal, que Deus abençoe grandemente a todos vocês Um grande abraço Música 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 Música